Sales Model Canvas, uma metodologia que simplifica a concepção dos seus processos de venda, onde você desenvolve usando o conceito de design think, colaboração, prototipação e simplificação junto com a sua equipe. Se você não sabe, cara, que porra de maluca é essa de Sales Model Canvas? Então, eu vou deixar um link aqui embaixo, assiste o vídeo anterior, onde eu explico como é que funciona, o que é essa metodologia. Hoje eu vou preencher os seus Model Canvas junto contigo e você pode usar isso depois para preencher dentro da sua empresa junto com o teu time. Ainda não está inscrito no canal? Aproveita agora, já se inscreve. Toda hora eu vou estar colocando alguma coisa nova aqui para te ajudar a vender mais, a ter mais performance. Então, se inscreve. Tem um amigo que você não vende mais, manda esse link para ele e tenho certeza que vai ajudar. Agora, vamos para a prática. Primeira coisa, quatro etapas. Eu coloquei quatro etapas porque é o mais simples que a gente consegue. Se você precisar de mais, beleza, mas eu entendo que quatro etapas você consegue cercar as principais atividades que precisam ser conduzidas para se ganhar uma venda com excelência. Como é que a gente começa a preencher os seus Model Canvas? Primeira coisa, nome da empresa e qual funil você está fazendo. Ah, é um funil de outbound? É um funil de inbound? Eu te aconselho a ter um funil para cada tipo de produto ou tipo de negócio que você tem dentro da tua empresa e te aconselho também a segmentar as atividades. Você tem um time prospectando? Tem um funil de prospecção. Tem um time fechando negócio? Tem um funil para a galera que fecha negócio. Tem um time de sucesso, suporte, pós-venda? Tem um outro funil para as pós-vendas e para as demais atividades. Concentra sempre a atividade. Então, definiu o nome da empresa, falei o funil, coloque o teu nominho aqui como quem está concebendo junto com o teu time e aí, cara, vamos embora para essa construção. Primeira coisa que você tem que falar é quais são as suas etapas. Pega o time, brainstorm e tal, quais são as etapas do nosso processo de venda? O que vocês entendem que a gente consegue agrupar o trabalho para torná-lo mais simples? Nesse exemplo aqui, eu vou mostrar as etapas que eu uso particularmente na minha empresa. A primeira delas eu chamo de conexão, que é uma etapa que o meu grande objetivo, como o nome já diz, é conseguir falar com o lead. Segunda etapa, necessidade. A etapa necessidade é no momento que você faz o diagnóstico e valida a necessidade desse prospect. Terceira etapa, solução. É na etapa de solução que você vai apresentar a tua solução e conversar com o teu prospect se faz sentido esse produto ou se não faz. Por último, a galera chama de fechamento. Eu gosto mais de chamar de abertura, porque é melhor você abrir um relacionamento, vender várias vezes, encantar o cliente, atender ele muito bem. Então, vamos abrir um negócio e não fechar um negócio. Beleza, está claro as minhas quatro etapas do meu canvas. O meu próximo passo agora é definir o objetivo. Uma etapa só pode existir se tiver um objetivo claro para ela. Se não tem objetivo, elimina a etapa. Se uma etapa menos, é melhor ainda. Então, durante a etapa de conexão, o grande objetivo que o meu time tem é conseguir falar com o prospect. Então, esse é o nosso desafio. Achar o prospect e conseguir fazer a primeira ligação. Validação é o que eu preciso confirmar com esse prospect para poder passar ele para a próxima etapa, para saber que eu tenho realmente uma oportunidade. Então, ele precisa qualificar esse prospect e saber se, de fato, esse prospect tem uma necessidade que você consegue ajudar. Eu te aconselho a usar o BANT. O que o BANT é? B, de orçamento. A, de autoridade. N, de necessidade. E T, de tempo. Então, você valida se o cara tem grana para comprar outro produto, se ele tem poder de tomar decisão, se ele tem uma necessidade que você resolve e se ele tem prioridade para comprar isso. Bom, fiz os dois. Beleza. Então, é isso que eu preciso fazer durante essa etapa para poder avançar com a oportunidade. Ah, quais são os achanamentos que a gente usa para isso? Bom, a gente vai usar um CRM, né? Que é o software onde a gente registra tudo isso. Eu uso o telefone para conseguir falar com esse prospect. E eu vou usar um e-mail de boas-vindas. Falei com ele, pô, muito obrigado por ter se cadastrado na minha empresa. Eu vou adorar entender melhor o seu negócio. Vamos avançar. Quanto tempo o teu consultor, o seu vendedor, tem para atender essa atividade? Que após esse período, essa atividade fica estagnada e você, como gestor de vendas, consegue ver que tem a oportunidade de ser negligenciada. No meu caso, são sete dias. A gente tenta, durante sete dias, falar a primeira vez. Chegou no sétimo dia, não consegui, eu descarto, eu deixo a marca de cuidar desse cara, vamos cuidar de uma outra oportunidade. Motivos de perda. Por que a gente perde uma oportunidade dentro dessa etapa? Bom, nesse caso, o prospect é inacessível. Eu não consegui falar com o meu prospect. Qual é a taxa de conversão que eu estou esperando? Bom, meu benchmark, te aconselho a você medir isso no teu CRM. Você pode até botar uma meta, mas conforme vai passando o tempo, traz um número real. Então, a minha meta aqui é fazer avançar 50% dos meus prospects. Opa, beleza. Meta de avanço. A meta de avanço você preenche por último. A gente vai até o final e depois a gente volta, tentando entender. Para o meu vendedor bater a meta dele, quantas oportunidades precisam avançar dentro de cada etapa? Então, agora vamos para a necessidade. Qual é o meu grande objetivo durante a necessidade? Eu quero arrancar do meu prospect a afirmação. Sim, eu tenho esse problema e faz sentido avançar. Então, o grande objetivo da necessidade é a gente fazer um diagnóstico. Entender o que está pegando, por que esse cara te procurou, o que ele quer mudar, onde está doendo. Então, o meu objetivo é fazer ele urrar de dor. Admitir que está realmente com essa dor. O que eu preciso validar com esse cara durante o setup? Te aconselho a usar uma metodologia de vendas. Então, aqui eu vou colocar rodar o Spin Selling. Para quem não conhece o Spin, se já não tem um vídeo no canal, em breve eu vou colocar um para você ver. Beleza, eu preciso agendar a apresentação. Então, eu não posso sair dessa atividade sem deixar um próximo passo combinado. Então, eu preciso agendar a apresentação da solução com base de tudo que eu entendi. Agora, eu vou preparar aqui uma solução e vou te apresentar como é que a gente resolve o teu problema. Então, a gente usa CRM, Skype e telefone como ferramenta durante esse processo. Tempo de estagnação, uma oportunidade pode ficar durante esse setup em até 4 dias. Passou de 4 dias, não pode mais ficar aqui, vai ficar vermelhinho. Ele pode ser perdido porque ele não possui prioridade. Então, assim, não é um problema sério, ele não quer resolver. Então, esse é o motivo que você pode perder. E a tua expectativa é que avance 30% das oportunidades que entrarem nessa atividade, você tem uma expectativa que ela avance. Beleza? Fechamos necessidade, agora a gente vai para a solução. Solução. O teu grande objetivo na solução é conseguir coletar do teu prospect. Sim, a solução que você me apresentou faz sentido. O que você precisa validar com o teu prospect para avançar? Você precisa validar que a visão que você desenhou de solução faz sentido para ele. Quais são as ferramentas que você usa nessa etapa? Você usa de novo o teu CRM, você usa o Skype, você usa o e-mail e você usa uma apresentação, onde você faz essa demonstração da solução que você está mostrando para ele. Quanto tempo uma oportunidade pode ficar nessa etapa? Uma oportunidade pode ficar até uma semana durante a apresentação. Como é que eu posso perder uma oportunidade aqui? Bom, primeira delas, normalmente na apresentação de solução você já está mostrando o investimento, qual o valor que o cara tem que investir. Então um dos motivos de perda é o investimento estar elevado demais para ele. Outra, o lead simplesmente desapareceu, ele está inacessível. Terceira, a expectativa dele era diferente daquilo que você mostrou. Então descarta por falta, por erro de expectativa. Qual é a tua expectativa? De quantas oportunidades avançam aqui? Bom, a expectativa agora é de 50% das oportunidades avançam. Melhor parte do processo, abertura. É o momento que o teu vendedor tanto sonha de chegar e pegar a tão sonhada assinatura. Então qual o teu grande objetivo dessa etapa? Se eu aceito a sua proposta, o que você precisa validar no meio desse caminho? Você precisa validar com ele que a sua proposta é a melhor solução dentre todas as que ele já conversou, todas que ele analisou até agora e você levou essa brincadeira. O que você tem de ferramenta aqui que você precisa usar? De novo, CRM, e-mail e contrato. Tem que pegar a assinatura do contrato no final. Quanto tempo a oportunidade pode ficar durante a etapa de abertura? Pode ficar uma semana. Isso aqui, cara, é uma oportunidade que o teu vendedor não pode negligenciar, porque o cara está quente, está ali na última etapa, quase fechando. Como é que a gente consegue perder uma oportunidade aqui? Bom, veio um concorrente e mostrou algo que o meu cliente gostou mais do que o meu. Outra coisa, do nada, veio algum projeto com mais prioridade e esse projeto perdeu prioridade, ele não vai mais fechar contigo porque ele vai ter que gastar dinheiro com outra coisa. E existe um outro motivo, que é ele se tornou inacessível. Você não consegue mais falar, não atende mais telefonema e tal, depois eu te dou algumas dicas relacionadas a ele ter ficado inacessível. E aí, por último, a gente tem uma expectativa que 80% das oportunidades que chegam aqui virem negócio. Então, o que você precisa fazer agora? Eu tenho todas as minhas taxas de conversão. Agora eu sei exatamente quanto eu preciso avançar de oportunidade para conseguir bater minha meta. Meu processo está desenhadinho, você vai dar orientação do que cada vendedor seu precisa avançar para chegar na meta. Por último, a meta de avanço. A meta de avanço vai te ajudar a fazer o cálculo de qual o esforço que o seu vendedor precisa ter em cada etapa para conseguir bater meta. Então, a gente faz ela sempre de trás para frente. Então, imagina o seguinte, a meta do teu time é fechar 6 vendas por mês. Botamos aqui 6 vendas. Ela poderia ser uma meta financeira. Eu estou colocando em quantidade de vendas porque é mais fácil você controlar. Se for financeiro, você tem que ver a questão do teu ticket médio. Mas se você tem um ticket médio estabilizado, eu te aconselho sempre a colocar meta de avanço de oportunidade, não o financeiro, porque fica mais fácil o vendedor se organizar. Porque, por exemplo, você fala que tem que avançar 50 mil, é difícil ele pensar. Agora você fala, tem que avançar 40 oportunidades, é mais fácil para ele. Imagina que o teu time tem a meta de trazer 6 vendas para cada vendedor. O que você precisa fazer? Beleza. Para sair 6 vendas aqui, considerando que eu tenho uma taxa de conversão de 80%, quantas oportunidades eu preciso aqui? Eu preciso que 8 oportunidades cheguem em abertura de negócio. Bom, beleza. Voltamos para a solução. Para 8 oportunidades chegarem em abertura de negócio, quantas oportunidades eu preciso aqui? Bom, eu preciso de... considerando que a taxa de conversão é de 50%, eu preciso de... de 16 oportunidades. Beleza. Considerando que a taxa de conversão anterior é de 30%, eu preciso de 50 oportunidades entrando aqui para conseguir ter 16 em solução. E aí, por último, mas não menos importante, quantos caras eu tenho que conectar? Quantos caras eu tenho que trazer para dentro do pai? Eu preciso iniciar... Eu preciso de 100 oportunidades. Então, aqui você consegue definir qual o esforço e aonde que ele está travando. O cara vai olhar para o pipe dele e vai olhar. Pô, só estou com 20 oportunidades aqui. Cara, com 20 oportunidades aqui, eu não vou conseguir avançar a quantidade que eu preciso para levar para a próxima etapa. E aí, o teu vendedor se concentra em cada uma das etapas que vai ser mais importante para ele bater a meta. E você consegue entender onde ele está travando. Ah, ele não está tendo lead o suficiente para bater meta? Tem que prospectar mais. Ele não está fechando o suficiente, não está apresentando solução o suficiente? Tem que avançar mais oportunidades. Está faltando forecast para bater meta? Tem que trazer mais lead. Ou estou com muita coisa aqui e não estou fechando negócio. Tem que espremer os leads que tem. Então, o teu vendedor usando isso, ele sabe exatamente onde que ele tem que concentrar a energia. Onde que ele vai fazer a diferença. Fez sentido? Gostou dos seus Model Canvas? Quer fazer essa dinâmica dentro da tua empresa? Duas dicas que eu te dou. Uma, estou deixando o link para você fazer download. Cara, pode usar à vontade, pode reproduzir, pode imprimir, fazer cópia, mandar para quem você quiser. Eu criei essa ferramenta para ajudar os gestores de vendas a ter mais performance, a ter mais resultado. Cara, ficou em dúvida de como é que roda essa dinâmica, Tiago? Poxa, é muito legal. Mas não sei como é que eu vou fazer meu time seguir essa dinâmica. Então, eu criei um curso com três aulinhas, bem curtinhas, simples, explicando como funciona o Canvas e como é que a gente bota ele para funcionar dentro da empresa. E depois que definir isso tudo, como é que a gente coloca isso para funcionar no nosso sistema de vendas. Eu vou deixar o link para a inscrição nesse curso aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se tiver no LinkedIn, vai estar no comentário. Facebook vai estar na descrição também. É um curso gratuito. Se inscreve lá. Eu vou te dar três aulinhas que você vai botar isso para rodar e vai aumentar as tuas vendas e vai arrebentar de vender. Beleza? Curtiu? Fez sentido? Não está inscrito ainda? Se inscreve no canal. Manda para um amigo que está precisando vender mais. Ficou com alguma dúvida? Falei alguma coisa muito rápido? Comenta aqui embaixo. Eu vou adorar discutir contigo e te ajudar a aumentar as suas vendas. Bota os seus modelos para rodar na tua empresa e vem comigo.